Olá, chefinhos! Hoje a receita está sensacional! Mesmo, 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 vocês vão amar! Porque sabe o que vai ser? Torta cookie de Nutella! Olá, chefinhos! Para começarmos essa receita, vamos colocar aqui a manteiga gelada ou margarina, tá? E vamos acrescentar os açúcares. Nós iremos bater tudo isso por 5 minutinhos. Agora que já batemos aqui por 5 minutinhos, eu vou adicionar aqui um ovo inteiro, uma colher de essência de baunilha e no final acrescentaremos o sal. Vamos voltar a bater tudo. Agora a gente vai adicionar a farinha de trigo, e o bicarbonato de sódio. E agora a gente vai bater até misturar bem. Agora aqui a gente vai adicionar o nosso chocolate e vamos misturar bem. Agora aqui a gente vai pegar a nossa mistura e vamos colocar aqui no plástico filme, tá? Porque nós iremos reservar na geladeira. Pronto, ó, tirei o nosso cookie da geladeira, nossa massa, né? Aí, o que nós faremos agora? Nós iremos colocar um pouco aqui para forrar o fundo e as laterais. E aí, chefinhos! Se vocês estão gostando dessa receita, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ativem o sininho. Vamos lá! Agora aqui no meio, nós colocaremos Nutella, tá? E aí, a gente vai colocar aqui a massa do cookie, tá? Para a gente tampar. Sendo que vocês vão ver que ela não fica tão tampadinha, sabe? Fica um pouquinho de Nutella sobrando. Agora a gente vai levar ao forno e eu já já venho mostrar o resultado para vocês. Chefinhos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita e qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Agora vamos para aquele momento? Degustação! Hum, olha que delícia, hein? Vou tirar aqui um pedaço bem gostoso. Olha só isso, gente. Aquele momento de degustação que todo mundo adora. Eu, então... Sensacional! Muito bom! Que delícia! Gente, por favor, façam na casa de vocês. Vocês vão adorar. Beijinhos e até semana que vem. Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto